No piquezinho ou na melodia, DJ Alamonteiro destrói Vai, vai, vai Alam, vai, vai, vai Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontre lá em Salvador No carnaval quando você for lá Se for você acha que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroborto Pra viajar tem que passar por lá Pra vir lutar só sendo nicho Caprichoso, cuidador e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro verdadeiro Esconderam sem receio se precisar Contigo ouço, faço almoço Serve a mesa e bebeja o meu computador Pra ser lenta e depois me deixa de novo A maluco, apague assim de novo Vai, Alamonteiro destrói Ela só procura foragido Gosta de fuder no batimóvel de bandido Da tropa do moço aos criado fuzil bonito Na profissão de comete é que trocadilha Vai, vai, Alamonteiro destrói Deixa nelas bater cabeça Só pra ver quem bate a bunda em mim primeiro Que é os amantes da safadeza Que faz qualquer resenha vira puteiro Ela só procura foragido Gosta de fuder no batimóvel de bandido Da tropa do moço aos criado fuzil bonito Ou na profissão de comete é que trocadilha Deixa nelas bater cabeça Só pra ver quem bate a bunda em mim primeiro Que é os amantes da safadeza Quem faz qualquer resenha vira puteiro Vai, vai, Alamonteiro destrói No piquezinho ou na melodia DJ Alamonteiro destrói Há, 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 há... Vai, 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 Alam Vai, vai, Alam